Não tem mais jogo fácil, né? Todo jogo é uma perdeira. A gente tá no objetivo de conquistar essa segunda colocação na competição pra ter mais uma semana de descanso, de trabalho, né? E essa semana cheia vai servir pra recuperar. A gente vem no jogo de quarta, domingo, viagem, é cansativo, é uma pegada mais forte nos jogos. Então vai ter um tempinho agora pra poder descansar, zerar o corpo pra chegar no jogo de sábado 100%. A gente já joga quarta também, já começa as quartas de finais do estadual, então a gente encheu o tanque agora pra esses jogos importantes agora, a gente conseguir atingir os objetivos, que são as vitórias, pra gente chegar pra final do estadual.